Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um bom domingo para vocês. Hoje é domingo, né? Um bom domingo para todos nós. E hoje eu queria mostrar as minhas plantas. Minha cunhada teve aqui e me ajudou a arrumar elas, né? A cultivar elas cor por terra, né? Arrumar, replantar, porque estava precisando de replantar. E ela fez a maior parte das coisas, ela que fez para mim. Aí eu queria mostrar, compartilhar, mostrar minhas plantinhas replantadas. Algumas, tá vendo? Ela que arrumou aqui para mim, essa parte de fora, onde que está as minhas plantas, onde que eu deixo algumas, né? Eu deixo algumas aqui fora e algumas lá dentro da minha varanda. Quando a minha varanda não dá para deixar tudo, só um pouquinho de planta bem que eu tenho. Aí eu queria mostrar, né? Como eu tô mostrando para vocês, todas as minhas plantas que estão, né? Replantadas. Inclusive, eu ganhei esse pezinho de rosa aqui. Eu até plantei ela aqui. O meu sonho era voltar a ter um pé de rosa aqui nesse lugar, que eu tive, mas morreu. Aqui eu nunca tive mais o privilégio de plantar uma aqui. E ontem eu tive um... Voltei a ter o privilégio de plantar essa planta aqui. E essa plantinha, esse roseiro aqui, foi minha mana Rosane, que me deu. Ai, fiquei tão contente. Estava doido, que eu adoro... Porque a minha flor predileta, gente, é rosa. Eu adoro uma rosa, seja qualquer flor. Então, eu tô mostrando para vocês as minhas plantinhas, tá vendo? Olha no muro, como é que ficou direitinho, arrumadinha. Minha cunhada arrumou. Ela foi arrumando, foi replantando, colocando terra nelas. Olha, gente. E foi arrumando, pendurando aqui, arrumando o lugar. Porque essa cunhada minha, ela é de Cataguase. Então, ela veio passar minha aniversário junto comigo. E ela é muito jeitosa para as coisas, gente. Você tem que ver o sítio dela, as plantinhas dela, como são lindas, são cultivadas. Aí, ela olhou e se interessou arrumar para mim. Então, eu quis mostrar para vocês. Aqui, as de dentro são essas aqui, que estão aqui. São essas, tá vendo? Ela arrumou aqui dentro para mim. Ontem já foi até embora aquela de Cataguase. Arrumou, tá vendo? Deixou tudo direitinho, tudo arrumadinho, olha. Tudo organizadinho. Eu adorei, né? Eu amei. E um bom jeitinho de colocar meus meninos também aqui, ó. Que eu deixei eles de lá de fora aqui, na parte do dia. Eu tenho pouco espaço aqui. Porque na parte da noite, eu levo eles e coloco lá para dentro. Porque eu não gosto de deixar eles aqui, não. Porque eu tenho medo de gato, sei lá. Gato aparecer. Então, são essas coisas que eu queria mostrar para vocês, tá vendo? E voltando no pé de rosa, que a minha mana me deu e minha cunhada me deu também esses cactos aqui, ó. Ela me deu esse aqui, olha que coisa mais linda. Eu estava doida com um cacto desse aqui, ó. Um desse, acho muito lindinho. E esse de rosa. Olha, gente, que coisa mais linda. Maravilhoso. Então, aos poucos, eu vou arrumando. Vamos ver agora se eu consigo controlar, né? E a roseira, eu queria falar um pouquinho dela. Queria falar um pouco dela. Que ela é do gênero de plantas, né? Ela é uma planta. E ela é uma das flores mais populares. A rosa. É uma das mais populares no mundo. Vem sendo cultivada pelo homem desde a antiguidade. A primeira rosa cresceu nos jardins asiáticos, há 500 anos. Essas aqui, elas são rosas daquelas mini rosas, entendeu? Que tem as maiores. Essa é das mini. Na sua forma selvagem, a flor é ainda mais antiga. É celebrada no longo dos séculos. A rosa é um símbolo dos apaixonados também. Marcou presença em eventos históricos importantes, decisivos. E esse tipo de rosa se chama Miniatrus group. Então, gente, ela é daquelas rosas menor. Tem as outras maiores também. E a mini, ela é um suburbusto muito cultivado. Essa mini rosa, né? E ela é cultivada e também... Ela tem de muitas variedades. Ela tem de muitas variedades. De muitas cores. E é cultivada e desenvolvida a partir da hibridizações e melhoramentos genéticos ao longo dos anos. E o nome científico mesmo é Rosa Chinesensis. Rosa Chinesensis. Então, ela tem todas as cores. Ela tem branca, ela tem vermelha, amarela, cor de rosa e várias cores. E eu ganhei essa amarela, linda. Caí da minha manda e fiquei muito feliz. Então, é só isso que eu queria mostrar pra vocês. Beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gente, se inscreva no meu canal, acionando o sininho. E aí, chega mais novidades pra vocês. Beijo no coração. Tchau. Tchau.